Hoje eu vou falar de hipocrisia. E o que faz de alguém um hipócrita? Quando se pretende ou finge ser o que não é. Hipócrita é uma transcrição do vocábulo grego hipocrites. Os atores gregos usavam máscaras de acordo com o papel que representavam numa peça diadral. E daí? Daí que o termo hipócrita designa alguém que oculta a realidade atrás de uma máscara de aparência. A sociedade brasileira me constrange. Fico constrangida porque as pessoas colocam o ter, o ter acima do ser. Me constrange. Me constrange o fato de que a posição social é um alvejante étnico. Pois a pessoa negra passa a ser branca de uma hora para a outra se ficar rica. Fico constrangida porque existem muitos pseudo-intelectuais que lêem besteiras e arrotam teorias baratas. Falam de teóricos que, se vivos estivessem, renegariam por completo o que dizem sobre eles. Me constrange, me constrange o fato de que muitos sábios de verdade sequer sabem ler ou escrever. Fico constrangida quando dizem que a motivação é exterior ao ser humano e fico observando gerentes que desconhecem princípios básicos de gestão de pessoas. Fico pasma, passada, bege, passe-composé quando alguém julga a outra por um contrato tirando conclusões baratas e infantis a respeito de sua vida, sua maturidade e sua segurança. O maior constrangimento de todos é o fato de que nos acostumamos e repetimos o discurso. Vestimos a máscara da hipocrisia para sermos socialmente encaixados.